Fala galera, tudo bem? Hoje vamos continuar estudando a nossa lei, a nossa lei 11.350, essa é a parte 5. Recomendo fortemente, se você ainda não estudou a parte 1, 2, 3 e 4, retorne desde a parte 1, tá gente? Porque tem uma sequência, tá? Isso aqui é uma continuação dos nossos vídeos, beleza? Então, vem comigo que você vai aprender um pouquinho mais. Ah, e também, ah, não quero estudar agora, quero estudar isso aqui, também não tem problema que você vai aprender também junto comigo, não tem erro, beleza? Então, vamos lá gente, a gente estava estudando um pouquinho sobre as atividades típicas do ACE, tá? Então, continuando aqui, parágrafo 2º, diz que é considerada atividade dos ACEs assistida por profissional de nível superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental e de atenção básica à participação. Nossa gente, até fiquei sem ar aqui, porque faltou vírgula e a gente vai lendo. Bom, redação bem, bem pesada, mas enfim, vamos lá. Então, antes de nós vermos aqui quais são as atividades, aqui esse parágrafo exige alguns requisitos para que ele possa ocorrer. Primeiro, tem que ter profissional de nível superior junto, tá? Importantíssimo. Outra coisa que tem que ter também, estrutura, tá gente? Então, não adianta nada o ter profissional e ter agente endemias e não ter estrutura, tem que ter estrutura, beleza? Então, vem comigo que você vai aprender um pouquinho mais sobre essas atividades nessa aula de hoje. Inciso 1, é uma atividade, a participação no planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses de relevância para a saúde pública normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem como na notificação e na investigação de eventos adversos temporalmente associados a essas vacinações. Então, um exemplo aí muito claro, que vai deixar assim fácil, fácil para você entender isso aqui, é a antirrápica. Todo ano tem a vacina antirrápica, algumas cidades esse ano não vai ter, né? Esse ano de 2019 não teve, tá? Inclusive a minha, por sinal, infelizmente. Enfim. Mas, por exemplo, vai ter uma campanha de avacinação antirrápica. Quem que deve vacinar os cães? É o agente de endemias. Claro, gente, sempre com profissional, junto, tudo bem estruturado, muito tranquilo, tá, gente? Tem todo um esquema para você fazer. Não fique com medo, não deixe de trabalhar por causa disso. E nem sempre os lugares têm, tá? Tá, o cachorro vai vacinado. Só que alguém liga lá no postinho de saúde. Olha, eu vi um macaco morto aqui perto. Tá, não, melhor, macaco não, desculpa. Viu um morcego morto aqui perto. Tem como retirar? Quem que retira? É os veterinários? Pode ser também. Mas pode vir um veterinário junto com o agente de endemias e o agente de endemias fazer a coleta lá acompanhado. Tranquilo, tá? Então tá, dois eventos aí associados ao mesmo tipo de doença, tá? Tanto na prevenção, que seria a vacinação contra a raiva, e o morcego aí com suspeita de raiva, tá? Situações distintas pra você entender que é possível sim o agente de endemias trabalhar nisso, tá? Inciso 2. É atividade também. É a participação na coleta de animais e no recepimento, no acondicionamento, na conservação e no transporte de espécimes ou amostras biológicas de animais para o seu encaminhamento aos laboratórios responsáveis pela identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública no município. Pegando o mesmo exemplo, gente. Vai lá, o cidadão liga, ó, tem um bichinho aqui pra pegar o morcego, ó. Eu não vou pegar isso aqui que... E tá fazendo bem. Pede pra saúde pública fazer isso aí, tá? Vai lá e... É atribuição do ACE fazer isso, tá? Tudo bem equipado, acompanhado, enfim, com estrutura, mas ir lá retirar esse bichinho morto, tá? Além disso, inciso 3. Da necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para a saúde pública, auxiliando na coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais ou por meio de outros procedimentos pertinentes. Aqui há uma vasta... É... Formas de você coletar amostras biológicas para exames, tá, gente? Aqui não é o momento da aula, você vai aprender. Existem municípios, principalmente maiores, como a minha cidade, que fazem um trabalho mais específico. Outros menores, você não vai nem mexer nisso, você vai focar só mais em dengue, tá? Então, cada lugar tem o seu modo de trabalhar, tá? Fique tranquilo contra isso. Inciso 4. É participação também na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública. Claro, gente. Importante aí, o agente coletor, ele também tem que saber o que está acontecendo, tá? É... O que foi identificado? É... É dever, né, ele ser informado sobre como que está o diagnóstico aí dos materiais coletados, tá? Inciso 5. Participação também do ACE na realização do planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle da população de animais, com vistas ao combate à propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública, em caráter excepcional e sob supervisão de coordenação da área de vigilância em saúde, tá? Aqui, gente, é importante aqui, eles repetiram... Por que que eles repetiram a questão do acompanhamento da supervisão? Porque isso aqui é muito específico, é muito excepcional, tá? Não é uma atividade rotineira, é quando o negócio está pegando fogo e precisa da atividade do ACE. Esse aqui, gente, essas inclusões, eu já falei em outros vídeos, quem acompanha o canal, mas é muito importante isso aqui. A inclusão desses exercícios ocorreu muito na época da... Que estava ocorrendo muito casos de febre amarela, tá? Onde era necessário coletar os animais que estavam infectados para ver se eles estavam com febre amarela ou não. Quem fazia isso era os agentes de endemia, só que não existia uma regra colocada na lei federal. Então, eles incluíram, através dessa lei, né, que é a Lei 13.595 de 2018, colocando essas atribuições. Você pode ver que era só o caput, lá o comecinho, se você quiser ir na parte 4 dos nossos vídeos, que você vai ver que era só aquilo lá que existia na lei principal. Não existia essas atividades típicas do agente de endemias. Mas colocou como maneira necessária, de alguma forma necessária, para que não houvesse controvérsia. O agente de endemias tem que fazer isso, tá, gente? Tá? Então, beleza? Por enquanto, gente, vamos terminar. Falta pouquinho para a gente terminar essa aula, tá? Eu ia falar que terminou, mas falta isso aqui. Então, vamos lá para a gente finalizar, tá? O agente de combate às endemias poderá participar mediante treinamento adequado da execução, da coordenação ou da supervisão de ações de vigilância epidemiológica e ambiental. Então, faz parte aí também da atribuição do ACE fazer isso aí, de fazer o controle mais claro, importante, tendo o treinamento aí devido, tá? Gente, é isso. Finalizamos aí nossa parte 5 da nossa aula. Continue assistindo, tá? E tem um material aí bem bacana de 100 questões de conhecimento específicos. Opa! Eles são em PDF. São 100 para ACE e 100 para ACS, tá? Custa R$10,00. E é só entrar em contato aqui pelo meu e-mail ou WhatsApp, tá? Meu WhatsApp não está aqui? Agora está aqui. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado pela sua atenção. E até mais. Tchau, tchau.